Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês sabem, hoje é dia de Sporting e vamos jogar para a Liga Europa. Não é uma competição, mas estamos nas competições europeias, é o que interessa. E o que interessa é, estamos na Liga Europa, vamos tentar chegar o mais longe possível. E hoje vamos ter o Karabag. Já não me lembro de que país é que é. Não sei se é Cazaquistão, Arzbeijão, não sei, não faço ideia, é um desses países. E portanto, aparentemente, adivinha-se um jogo fácil, vamos jogar em casa. Mas, se estas equipas estão nas competições europeias, é por alguma razão. Portanto, não devemos subestimá-las. A minha previsão é que hoje vamos ganhar. Acho que vamos ganhar 2-0. E eu acho que o Sporting está cada vez a jogar melhor, está cada vez a perceber qual é que é o seu melhor 11, onde é que os jogadores se devem posicionar. Acho que estamos cada vez mais fortes. Mas, quem diria, não é? Depois de tudo o que passámos. E hoje a minha previsão vai ser 2-0 e vamos ganhar. Uma coisa é certa, não vamos ter Basodost. Pelos vistos, a lesão de Basodost é mais grave do que aquilo que se aparentava. Portanto, à partida devemos jogar com o Montero lá à frente. Não é um jogador que eu gosto muito, mas pronto, não marca muitos golos. Mas vamos ver. Temos Nani, Rafinha, que está muito bem. Não sei se o Gudeli até pode entrar no 11-1. Ele esteve muito bem contra o Marítimo. Foi um dos reforços que eu gostei muito de ver jogar. Temos Giovanni, temos muitos jogadores que podem resolver. E, portanto, eu acho que vamos ganhar 2-0. Só mais uma cena, pessoal. Eu vim, nestas últimas duas semanas, eu vim, basicamente, de dois concertos. Não sei se vocês sabem, mas os Imagine Dragons estiveram cá. Os YouTube estiveram cá e eu tive... Os YouTube foi mais a sorte de os poder ir ver. E os Imagine, pronto, foi muito mais fácil. Comprei o bilhete e fui vê-los. Os Imagine, não sei se vocês sabem, é uma das minhas bandas preferidas. Eu adoro imensa banda. Já os vi, já os tinha visto duas vezes no Alive. Esta foi a minha terceira vez. E não há dúvida que são uma banda que dão tudo em pau que eu simplesmente adorei o concerto. Aliás, nessa noite eu tinha dito, é pá, melhor o concerto de sempre. Mas, não. Dia 17 fui ver os YouTube. Eu já sabia que os YouTube... Eu já os tinha visto em Coimbra, em 2010. E na altura fiquei maravilhada. Eu adoro os YouTube. São umas as minhas bandas favoritas. Eu adoro as músicas deles. Mas não é só o Bono e as músicas deles, as melodias. Eles fazem um espetáculo. Há uma coisa impressionante. O espetáculo que eu assisti no dia 17 foi uma coisa que eu não estava mesmo nada à espera. Sério, recomendo vivamente. Quem possa, please, vá a um concerto de YouTube. Porque é uma coisa inesquecível. Eu acho que mesmo a pessoa nem admirando muito a banda, eu acho que só pelo espetáculo vale mesmo muito. É espetacular mesmo. E pronto, pessoal. Mais uma vez o Big Mac está comigo. E ele agora vai dizer as suas previsões. O caminho do estádio está um bocadinho de trânsito. Já saiu o Onze titular. Algumas mudanças do Onze. Por exemplo, o Jefferson saiu do Onze. O Acuinha está ao lateral esquerdo. E grande estreia como titular do Delhi, no Meicamp. E voltou o grande Nani e o jovem Tanguan. Portanto, são estas as mudanças. Basso se continua alusinado. Mateou de volta. E temos o Montero lá à frente. Eu acho que vamos ser capazes de vencer. Temos é que jogar bem. E marcar vamos. Oh rapaziada, hoje eu dou a entrada no vlog mais tarde. Já estou com a Maia 07. E a previsão para hoje... Estou muito indecisa. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas acho que o Sporting vai ganhar. Eu vou também prever 2 a 0. Parece-me um resultado normal. E acho que é a obrigação do Sporting fazer esse resultado. Portanto, bora lá. Vamos entrar no estádio. N beleão, зем巡o do Tiago. E o bolocado do Tiago. O que você acha que está aqui? E a segunda-feira... E a segunda-feira... ...a nossa uma e real. A nossa professora, a nossa professora, a nossa professora... Boa! 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 Pessoal, está a 0-0. Não está fácil o jogo. O Sporting está a dominar, mas eles estão a defender bem. Já tivemos algumas chances? Sim. Está difícil. Temos que chegar ao gol na segunda parte. Acho que chegamos, acho que sim. Finalmente! Finalmente! Finalmente o Sporting! Papinha! Grande abraçamento que tenho! Nani! Já foi! Boa noite! E a chance! A espécie do bairro! Oh! Pessoal eu peço desculpa por este corte assim muito radical, eu não consegui ver o jogo todo até ao fim, porque eu tive de ir para Coimbra e saiu um bocadinho mais cedo do estádio, foi assim uma cena muito rápida e aparentemente o Jovano Cabral marcou acho que aos 88 minutos, ele tinha acabado de entrar e marcou, portanto teve logo impacto imediato, ganhámos 2-0 de acordo com a minha previsão. Acho que foi um belo trabalho de Montero roubar a bola, se entrou para o Jovano e foi só encostar, portanto o Sporting está de parabéns, ganhámos, era o grande objetivo, a exibição podia ter sido um bocadinho melhor, mas ganhámos e esse foi mesmo o grande objetivo, portanto que venham os próximos adversários. Também já sei que o Arsenal ganhou 4-2, portanto estamos de igual pontos com o Arsenal e vamos ver como é que nos chafamos no grupo, mas temos mais condições para passar, nem que seja em segundo lugar e é esse o grande objetivo. E pronto pessoal, eu vejo-vos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, apesar deste, deste, pronto, não consegui festejar o segundo gol, mas pronto, acontece, teve mesmo que ser. Deixem like no vídeo, subscrevam-me ao canal e partilhem o vídeo e bora Sporting, peace! e depois, desculpem-me ao canal e partilhem o vídeo e partilhem o vídeo e partilhem o vídeo,